Tem uma outra pergunta que chegou aqui no Instagram, da Simone Aderlein Corrêa 72. Diga lá. Por que no jejum de Daniel, Jesus disse que no primeiro dia já recebeu? No nosso jejum, recebeu no nosso jejum, não 21 dias. Já recebeu no primeiro dia, né? Ele fez os 21, mas disse que já teria recebido no primeiro dia. É, Daniel teve lá os 21 dias, né? Porque ele levou 21 dias para chegar ali o anjo. Mas diz assim que desde o início que ele começou a aclamar, já foi liberada aquela ordem. Mas levou 21 dias, porque o príncipe da Pérsia estava guerreando com Miguel, que era o mensageiro, que ia trazer justamente a Daniel a resposta. Então o que quer dizer isso? Que existe uma liberação, tempo para nós é muito diferente do tempo para Deus. O tempo de Deus é o infinito. O nosso tempo é o tempo material, cronos. Deus vive num kairós, num tempo realmente de grandes propósitos. Nós vivemos num kronos, num tempo cronometrado, num tempo marcado pelas situações materiais. Mas o kairós, que é o momento de Deus, ele é muito mais significativo. Então quando Daniel começou a orar, já foi liberada aquela resposta. E aqueles 21 dias que se constituiu o jejum, é a marca de uma consagração para que o impedimento que existe na guerra espiritual não seja prevalecente contra a resposta que já existe e está liberada para você receber. Então vem receber a resposta. Vem entender que é o teu jejum, que é a tua consagração, que é a tua perseverança vão trazer vitória sobre a situação contrária. Eu vou ser perseverante. Eu vou jejuar e sei que o Senhor vai liberar. Então a nossa percepção de tempo é diferente. Vai demorar um tempo material. Três semanas, um mês, um ano, dez anos. Ele falou aqui para Deus um dia como mil anos. Quando eu te pedi um minutinho, pode marcar uns dez anos aí, né? Olha lá, Jesus, só um minutinho. Tá bom, espera aí porque um dia... Olha a escala dele, né? Um dia vai valer mil anos. Então você sabe que a eternidade vai contar a sua história e por essa eternidade você vai ter resultados da sua vida. Então recebe e toma posse que está a caminho tudo aquilo que é seu. Vai lá... E aí E aí E aí E aí Obrigado.